Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube da existência desse lugar e decidiu visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Ele abriu um enorme sorriso e foi correspondido com mil enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou, que lugar maravilhoso, voltarei sempre, um montão de vezes. Nesse mesmo vilarejo, outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou ressabiado através da porta. Quando viu mil olhares hostis de cães que observavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes. Ele ficou horrorizado ao ver mil cãezinhos bravos rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou, que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Todos os rostos do mundo são espelhos. Que tipo de reflexo você vê no rosto das pessoas que encontram?